Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma importantíssima, emblemática e até mesmo histórica apesar de com alguma dose de polêmica a decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça antes de trabalhar esse importante tema referente à ação penal, deixa eu te pedir para deixar o joinha e destaco, se você não está inscrito, resolve esse problema, se inscreve, aciona o sininho porque sempre que eu trouxer conteúdo novo você vai ser devidamente notificado sem mais delongas vamos direto e reto ao tema do vídeo presta atenção, imagine que na sua prova objetiva, discursiva, dissertativa ou mesmo na sua prova oral seu examinador quase satisfeito para conceder a sua aprovação ele faz a seguinte pergunta doutor, doutora, imagine aqui que uma determinada mulher que vive com a sua companheira em união e união estável efetivamente reconhecida, portanto uma união estável homoafetiva ela vem a falecer, a sua companheira continua viva e se depara com uma série de situações que configuram crime contra a honra da falecida companheira nesse cenário perceba, a vítima desses crimes contra a honra era a sua companheira a época viva, mas que esteve aqui como alvo desses delitos a grande questão é, é possível que haja a devida habilitação e legitimação da companheira em relacionamento homoafetivo para ajuizar uma queixa crime essa é a grande debate, o grande debate, por quê? porque estritamente quando a gente vai analisar o rol do artigo 24 do código de processo penal o famoso e multicitado CADE, a gente vai ter nessas situações como os legitimados para sucessão por morte ou ausência justamente o cônjuge, o ascendente, o descendente e os irmãos então de forma expressa e automática o companheiro ou a companheira não estão dentro desse rol seja numa relação de união estável hétero ou homoafetiva o companheiro ou a companheira não estão devidamente representados nesse rol razão pela qual historicamente doutrina e jurisprudência dos tribunais superiores afirmavam peremptoriamente no sentido negativo ou seja, no sentido de que companheiro e companheira não poderiam ajuizar essa queixa crime não poderiam suceder por morte ou ausência efetivamente em face da ausência de previsão legal não seria possível admitir uma analogia em Malampartem porque essa analogia envolveria uma ampliação da potencialidade de punição em face do infrator bacana, tranquilo no entanto, doutores e doutoras o fato é que progressivamente a sociedade tem rompido com algumas bases calcadas num certo conservadorismo para o bem ou para o mal pouco nos interessa na minha ótica, sobretudo para o bem agora, doutor e doutora, presta atenção o grande ponto de conversão dessa orientação foi o julgamento em face do plenário do Supremo Tribunal Federal relativamente a direito de sucessões equivalendo para fins de regime sucessório as situações e formação de núcleos familiares de união estável e de casamento outrora, a legislação civilista tratava de forma diferenciada dando um maior espectro protetivo para as relações familiares casamentais em detrimento das união estáveis entretanto, o Supremo viu que essa conformação familiar normativa jurídica tratando-se dessa diferenciação era algo ultrapassada que não se coadunava com a dignidade da pessoa humana e com a própria essência e a primazia protetiva da família à luz aqui da Constituição Federal de 88 razão pela qual apontou ser inconstitucional essa maior proteção em face do casamento em detrimento da união estável devendo colocar em equivalência de condições ao núcleo familiar de companheirismo de união estável e também dos casamentos nesse sentir, toda essa perspectiva de equivalência de tratamento igualitário relativo às uniões estáveis e o casamento também passaram a potencialmente ter repercussões em outra área e perceba, se o casamento como instituição normativamente não admite ou não se admite ser estabelecido entre pessoas do mesmo gênero do mesmo sexo não é isso que ocorre nas uniões estáveis bacana, tranquilo e aí eu te pergunto seja homo ou heteroafetivo essa decisão, ela impactou de alguma maneira na parte do artigo 24 do código penal do código de processo penal ou no código, no artigo 31 desse mesmo diploma e a resposta é positiva aqui, doutores e doutoras na emblemática ação penal 912 do estado do Rio de Janeiro que é curiosamente relacionada à legitimação da companheira da importantíssima Marielle Franco então vereadora da cidade do Rio de Janeiro que foi lastimável e escandalosamente executada num crime com claras conotações políticas que aqui não vem ao caso reconheceu-se aqui nessa situação a Marielle sendo vítima de uma série de crimes contra a honra reconhecendo mais do que isso a legitimidade de sua companheira com união estável, reconhecida, companheira homoafetiva com a mesma validade e legitimação de um cônjuge, de um ascendente, descendente ou irmãos então, doravante, a partir do julgamento da ação penal 912 firmado pela corte especial do STJ em dia 7 de agosto de 2019 a unanimidade, perceba que aqui é um avanço que dificilmente haverá e gerará retrocesso você deve entender que o CAD núcleo responsável lá do artigo 24 código de processo penal pela sucessão por morte ou ausência vai além do cônjuge, ascendente, descendente e irmãos ser lido como cônjuge ou companheiro pouco importando se a relação é hétero ou homoafetiva ascendente e descendente e irmãos bacana, tranquilo há uma crítica ainda doutrinária cada vez menor mas enxergando aqui não uma injustiça da decisão mas no sentido de que essa modificação deveria ter se dado pelo mecanismo do processo legislativo no entanto ainda que haja pertinente crítica em relação a isso o fato é que para a sua prova para a sua resposta você vai apontar que o companheiro ou a companheira independentemente do tipo de relação se homo ou hétero afetivo é parte integrante do CAD não apenas formado por cônjuge mas também pela relação de companheirismo beleza? bacana? espero que vocês tenham gostado um beijo no coração ah, e não esquece deixa o seu joinha e se inscreve aqui no canal tchau pessoal